Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, quinto, eita, quinta-feira, estamos começando o Nordeste, gente, com este velho, celesteiro e drag, amigo de você, Luiz Almi. Olha que música, na abertura do programa. Que mais nada. Que tudo acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor como um jogo de cartas marcadas, como roupas surradas que a gente se cansa de usar. E é bem que você já não vê que não faz mais sentido. E me joga na cara a palavra que me fazem doer. E mais, abre a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim. Sem saber o que eu digo pra mim. Se você me deixar... O que é que eu digo? O que é que eu faço amanhã? Quando eu me levantar? E não ver mais teu corpo me aconchegar. Não se me teus abraços querendo abraçar. O que sempre foi teu. E é que eu digo a saudade quando ela chegar. O desejo na boca querendo beijar. O que é que eu faço pra me acostumar a viver? Sem você... Meu Deus! O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Isso é como se eu estivesse perguntando a Deus. A minha mulher, a mãe dos meus filhos que Deus levou, vai fazer quatro anos em fevereiro. Dia 7 de fevereiro. O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Não dá pra se acostumar. Tem que viver. Porque a vida é de Deus. Mas se acostumar não dá não. A saudade é 24 horas por dia. Mas estar no céu com Deus, porque é uma figura maravilhosa. E eu tô cumprindo a missão minha e dela, cuidando dos filhos, dos netos, da família. Procurando fazer o bem sem olhar a quem. Olha, eu vou me sentar aqui pra dar algumas notícias rápidas. Que hoje que o programa tá... Nós tivemos ontem uma... A nossa entrevista ontem teve uma repercussão em todo o Rio Grande do Norte. com a governadora Fátima Bezerra. Foi uma entrevista de 35 minutos. E ela respondeu todas as perguntas. Ela pediu que a gente não comentasse muito sobre política. Ela queria falar sobre as ações dela. E realmente, ela pegou um governo com um bilhão estourado. O governo Robson terminou com quatro folhas de pagamento atrasado. Inclusive, 10 PC de 2018. Ela já botou três em dia. Falta botar só uma, que ela já tem um calendário pra pagar. Então, ela tá fazendo o possível. Ela disse, não é milagre. É uma administração. Pois bem. Repercutiu. Eu quero mandar um abraço aqui para o jornal Agora RN. O jornal de maior circulação do Rio Grande do Norte. Olha só a nossa... Ontem aqui, o destaque que ele deu. Na entrevista minha com a governadora. Tá vendo? Aqui tem toda uma história da governadora. O que nós falamos... A única coisa política que nós perguntamos ontem, fora o trabalho dela, foi a conversa dela com o PMDB de Garibaldi. E ela disse que o PT e o PMDB poderão estar juntos na luta de 2022. Tem um bom relacionamento com o ex-senador Garibaldi e tal. E assim. E outros partidos que ela citou aqui, né? PT com PV, PSOL com PC do B. Ela tá conversando com uma série de... É um direito dela, né? Mas tá preocupada com a administração e vem fazendo o melhor dentro do possível. Disse a governadora. Cada um julga ao seu critério. Porque é preciso deixar claro que a Bande... A Bande não tem partido político. A Bande é uma empresa de jornalismo. Então a gente entrevista a governadora. Podemos entrevistar o prefeito, o senador, o deputado. Não importa o partido que seja. Seja o secretário do município, do estado, de outra cidade. Não tem... Aqui não tem problema nenhum. Aqui nós entrevistamos todo mundo e comentamos... Fazemos as cobranças. Buraco, lâmpada queimada. Na hora que consertar, nós também queremos que você comunique pra gente agradecer. Porque é muito bom cobrar, mas é muito bom também agradecer quando é atendido. Quando não é, continuamos cobrando até que se faça. Esse é o lema do jornalismo popular que nós fazemos no Nordeste Urgente. Então, a violência no Rio Grande do Norte, a governadora disse que está preocupada, que tem diminuído, porque ela pegou com 10 anos sem... Morrendo policial, se aposentando, ninguém tinha botado um policial. Ela botou mais de mil, vai botar mais 800 e mais 300 e poucos da Polícia Civil. Mas mesmo assim, a violência está. Que você não pode fazer uma caminhada à noite. Seis horas da tarde, tem os idosos caminhando ali na Paulistana, na área de lazer do Panatis. Petrópolis, Tirol. Você viu o que ela fez ontem? Hoje, mãe e filho de refém, um vagabundo, dois vagabundos, inclusive eu mostrei as matérias hoje, um parecia até um menino de talvez 16 anos de idade. Porque essa lei do menor, ela não protege. Ela piora, na minha modesta opinião. Porque o vagabundo de maior, pego de 16 anos, primeiro vicia na droga. Depois diz, agora você vai ganhar dinheiro. Vamos fazer ali um arrastão e qualquer coisa você atira. Pode matar, porra, não dá nada para tu não. Tu não é de maior? Olha como é que eles fazem. Aí o de menor fica muito mais violento do que o de maior. Com essa concepção que botam na cabeça dele. E aí não tem mais jeito. Entra na droga, no roubo, no assalto, matando. Então, fizeram de refém. Graças a Deus, liberaram a mãe e a filha, que o trauma é eterno. E o carro estava atrás de localizar o carro. Por isso que eu digo a você, que tem carro, tem moto, tem caminhão. Bote, rastreador, bote. Porque é melhor pagar e localizar do que você perder. Agora, o trauma do assalto não acaba mais nunca, viu? A governadora Fatma Bezerra admite a união com o MDB e outros partidos para 2022. Está aqui no Jornal Agora RN. Toda a nossa entrevista ontem foi publicada no Jornal Agora RN e é elogiada por todo mundo. Graças a Deus. Queria destacar aqui a festa de São Francisco de Assis, que é na igreja de Santo Antônio, ali na Cidade Alta. No dia 25. É sábado, né? 25? É, hoje é 23. Sábado, 25. Obrigado pelo convite. Tem uma programação espetacular. Eu volto a dizer a você, olha, quem não tiver Deus no coração, não pense em ser feliz. Porque Deus tem que estar acima de tudo. Deus. Nós somos filhos de um só Deus. O meu, o seu, o evangélico, o católico, o umbandista, o que não acredita em Deus, mas você é filho de Deus. Você não nasceu da baleia dentro do mar, nem do tubarão, não. Você nasceu de um pai e de uma mãe que Deus dá à família e os amigos a gente escolhe. Olha o nosso blog, Natal Notícias. Você entra na nossa lista de transmissão. Todo dia você recebe, como Flávio Marim, como Bruno Giovanni, como Ana Ruth, como... É só você entrar, olha, 9, 98, 98, 12, 60. 9, 98, 98, 12, 60. Todo dia você recebe o que aconteceu de um dia para o outro no rádio e televisão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Os nossos comentários que eu faço todos os dias com o meu filho, Luiz Alberto. E tem, se você quiser entrar nas nossas redes sociais, é arroba comunicador Luiz Almir. Tudo tem aqui, olha. Aqui nós estamos falando toda a nossa entrevista com o Fátima, está tudo aqui, de ontem para hoje. É só você entrar, 9, 98, 98, 12, 60, a nossa lista de transmissão. Eu não vou... Hoje está um dia muito puxado, em função da entrevista de ontem, a gente não pôde fazer os nossos comerciais que deveriam ter feito, mas eu vou conversar com... Olha, lhe dá uma dica de uma empresa muito grande. O diário... Deixa eu guardar o jornalzinho aqui, que é muito importante, tudo. Ontem o próprio jornal estava apressado para que lançasse no YouTube a nossa entrevista para publicar. Quer me dar um abraço para o Alex de Ana e dizer a você que no dia 5 de outubro, o jornal Agora RN vai ter uma coluna diária, a Fala do Povo, Jornalismo Popular com Luiz Almir. A partir do dia 5 de outubro, nós temos uma coluna diária no jornal Agora RN. Você compra um carro, né? E quando a gente compra um carro por necessidade, entre louco, sem dinheiro, compra em 60 meses, 48 meses, aí depois é que você vai ver o cacete quando chegar o boleto bancário para pagar dois carros, três carros, quando você só comprou um. Você atrasa dois, três meses numa crise dessa pandemia e querem tomar seu carro, pois essa empresa tem 18 anos de credibilidade e não permite isso. Nós vamos conversar agora com Jorge, meu querido Jorge, que é da coordenação de Sete Capital. É um presente de 2021. Jorge, dá um recado aí para os nossos queridos telespectadores. Boa tarde, Luiz Almir. Boa tarde, telespectadores abertos. Como você mesmo falou, nós chegamos com um grande presente para vocês, tá? Qual é o presente? A redução da sua dívida. Então, o que acontece? Você que tem parcelas altas, que está consumindo o seu orçamento, parcelas atrasadas, risco de busca e apreensão, procure a Sete Capital porque nós temos a solução. Agende uma análise agora, uma análise totalmente gratuita, no número 994590363, 994590363 e agende uma análise. Nós garantimos em contrato a redução de pelo menos 50%, Luiz Almir, podendo chegar a 80%, tá? Isso garantido em contrato. Grande observação que eu gosto de deixar bem claro isso para os nossos clientes. Nós não vamos processar o banco. Nós vamos negociar com o banco. É uma negociação amigável. O que isso significa? Que nossos clientes vão conseguir fazer futuros financiamentos, sim, sem problema algum, porque nós não processamos o banco. Nós negociamos com o banco. Garantimos em contrato a redução de 50%, podendo chegar a 80%. Agende agora o análise 994590363. Não perca tempo. Chega de pagar dois carros e ter apenas um na garagem. Olha, é uma empresa com 18 anos de credibilidade. Você não vai ficar no SPC, não vai perder seu crédito, não tem Serasa, não vai para a reunião de advogado. Quem resolve é Sete Capital com 18 anos com as financeiras e os bancos. 994590363. Você tem 50% já garantido no desconto do seu carnê, podendo chegar a 80%. Seja qualquer que seja a marca ou o ano do seu carro. Sete Capital, liga agora para a Jorge. 994590363. Presento para 2021. Olha, a Cozern vem com gosto de gás, fazendo um trabalho, mudança de marca. Agora vamos falar da novidade da Cozern, que agora passa a se chamar Neoenergia Cozern. Neoenergia Cozern. Veja bem. Só a mudança é muito importante. É um novo nome que vem para potencializar a força dos maiores grupos dos setores elétricos do país. Neoenergia, que há mais de 20 anos assumiu o compromisso de estar cada dia mais conectado com a sua vida e com o seu futuro. Trabalhando com toda a tecnologia para levar sempre, até você, energia de qualidade. Investindo num mundo melhor e mais sustentável, com energias renováveis, mobilidade elétrica e mais do que isso, apostando na diversidade e igualdade de oportunidades. Isso é a Neoenergia Cozern. Tanto que hoje a Neoenergia é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Você sabia disso? Não para por aí, não. A Neoenergia Cozern vem ajudando muitas mulheres superarem o preconceito, abrindo espaços no mercado de trabalho com escolas de eletricista para mulheres. Coisa linda, ótima isso, parabéns. Neoenergia Cozern. Acreditar no futuro é fazer ele acontecer agora. Um abraço para a Neoenergia. Inclusive, falando sobre o tal dos gatos da Cozern, uma casa de show aqui em Ponta Negra fez um gato, parecia um leão. O gato do tamanho do mundo, roubando a energia da Cozern. Foi preso dono, foi para a delegacia, vai pagar multa, juros e poderá pegar até 4, 6 anos de prisão. Isso é o roubado do mundo, uma casa de show, roubando a energia, que pode trazer problema para toda a população do bairro. Então, o gato você pode até criar. Agora, o gato da Cozern é roubo, hein? Não faça não. Estou lhe avisando. A Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiro e da Secretaria Estadual de Tributação, a empresa de telefonia da Neoenergia Cozern, realizou ontem uma operação sucata. A ação realizada sucata em oficina em 13 municípios. A operação resultou em 152 mil reais em mercadorias apreendidas e 50 mil reais entre os impostos e multas. Vamos ouvir o delegado contando a história. Põe no ar. Essa operação tem como objetivos a fiscalização em estabelecimentos que comercializam sucatas, peças de alumínio de cobre, baterias, no campo tributário, bem como a identificação de objetos, de materiais comercializados nesses locais de procedência ilícita. Foram apreendidos cerca de 300 quilos de cabos em uma dessas sucatas, que foi posteriormente encaminhada à delegacia aqui do Distrito de Natal para investigação acerca da sua procedência, além da autuação pelo físico estadual em alguns desses estabelecimentos em cerca de 50 mil reais em multa e apreensão também pela secretaria de cerca de 150 mil reais em objetos de procedência duvidosa. Olha, a gente precisa cada um pensar assim, Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Tudo que você quiser ter, faça com seus esforços, com seu suor, com a sua luta, não importa a idade, não importa se é para ganhar muito ou pouco, mas a honestidade acima de tudo. Hoje, tudo que você fizer errado é descoberto. Se antigamente era, você imagine hoje com essa tecnologia que nós temos avançado. Vamos fazer as coisas direito. Parabéns aí pelo trabalho que foi feito, viu? Olha, a Prefeitura de Natal, ela vai promover no próximo domingo mais uma edição do Ciclo Natal. O passeio ciclístico acontece todos os meses e é gratuito, viu? aberta, a participação de todas as pessoas. O Ciclo Natal deste mês vai fazer uma referência especial ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Muito bacana isso, viu? Comemorando na última terça-feira, que foi dia 21. O passeio do próximo domingo também vai marcar o encerramento da Semana Nacional do Trânsito. A concentração do Ciclo Natal será a partir das 15 horas no quebra-mar da Praia da Ridinha. A trajetória será 8 quilômetros, percorrendo pontos de toda a Zona Norte. Será necessário o uso de máscara durante a ação. A Prefeitura convida a população a pegar sua bicicleta e participar desse maravilhoso evento. Parabéns à Prefeitura de Natal. É show de bola. Muito, muito bom. Eu estou muito feliz também com a notícia de que, dia 2 de fevereiro, nós vamos ter a nossa UERN, UFRN Zona Norte. Graças a Deus. Uma luta de muitos anos. Eu acompanhei tijolo para o tijolo até o prédio estar pronto. E ontem a governadora prometeu que inaugurou no dia 2 de fevereiro. Graças a Deus. Mais aí. E domingo tem esse passeio ciclista maravilhoso. Com certeza meu filho Bebeto vai também, até porque perde uns pesos, né? É bom, muito bom. Você, domingo, domingo de manhã na Band, você pode ser o grande sortudo do Natal Cap, viu? É, agora, preste atenção. Domingo você pode ganhar um mega prêmio, isso mesmo. Domingo do Natal Cap tem muito dinheiro. 100 mil reais só no quarto prêmio. Fora o primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, uns 30 rodadas da sorte, rodadas especiais. Mostra a premiação do Natal Cap para domingo. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Participe e ajude a transformar a vida das nossas crianças. Domingo você pode ganhar um mega prêmio. Tem 100 mil reais no Natal Cap. É 100 mil reais no quarto sorteio. E ainda mais. 5 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 15 mil no terceiro. São 100 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de mil reais cada. E um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Olha, a frase mais certa é essa aí. Quer ganhar? Compre já! Quem não arrisca, não petisca. Compre o teu Natal Cap. Pode ser o seu dia domingo. Você marca pela banda. 9 horas da manhã, sei lá, seu filho, sua mulher. Quem tiver em casa, pode dar o grito de alegria. 100 mil só no quarto prêmio. Minha espécie, sem desconto nenhum. Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Ainda ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago. Ó, a Prefeitura de Natal realiza até sábado a Semana do Trânsito com ações de conscientização. Entre elas, está a importância do respeito às vagas preferenciais de estacionamento. Tem que respeitar do idoso, do deficiente. Mostra aí, minha filha. Com o tema No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas, segue até sábado, dia 25, a Semana Nacional do Trânsito. O projeto conta com a participação da equipe do Departamento de Educação de Trânsito, Engenharia e Fiscalização da STTU. A gente está com ações na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na STTU, nosso Departamento de Educação, levando para a população a conscientização social. Que é justamente isso, que se evitem os acidentes, que se deixem as vagas acessíveis para quem realmente precisa e que dêem fluidez à via. O trânsito é um lugar compartilhado e se todos nós seguirmos as regras, com certeza a gente vai viver uma sociedade melhor. A ação ocorreu no estacionamento do Shopping Midway Mall, com o objetivo de conscientizar a população sobre o respeito à lei da vaga especial. Muitas pessoas insistem em não respeitar as vagas destinadas para condutores de veículos com mais de 60 anos ou com necessidades especiais. A gente está trazendo cadeiras de rodas e colocando em vagas comuns. Para a população, ao querer utilizar as vagas comuns, elas estarem ocupadas com as cadeiras de rodas, com dizer só um minutinho, eu volto já, que é geralmente o que eles falam quando usam indevidamente as vagas especiais para deficientes. A meta, inicialmente, é aplicar a multa educativa, ou seja, conscientizar os motoristas em fratores e também envolver a sociedade na fiscalização das vagas reservadas e de outras estruturas acessíveis. O trânsito é constituído por engenharia, fiscalização e educação. A gente faz o papel educador para ensinar a população como agir corretamente no trânsito, mas infelizmente, para algumas pessoas, a educação só não basta. Tem que haver a fiscalização para que, de outra forma, ele aprenda a utilizar a vaga de uma forma correta. Olha, eu acho importantíssimo esse trabalho que está sendo feito, porque, veja bem, e tem mais. Se você é idoso, eu sou idoso, eu tenho 69 anos, mas eu fui na STTU, tem uma carteira desse tamanho aqui, que você deixa no cofre do carro. Quando você estaciona no lugar do idoso, você bota em cima do carro para a pessoa saber, idoso, que você é idoso, para não ser mentiroso. E nem também, às vezes, o mal-educado, a gente deixa os filhos serem mal-educados. O filho pega o carro do pai, aí estaciona no lugar do idoso, quando quem está dirigindo é o filho, com 20 anos. Aí bota lá o nome idoso, não pode ser. O idoso é quando está com o idoso. O deficiente é quando está o deficiente. Numa cadeira de rodas, você toma o lugar do cara. Meu Deus! Precisa estar ali punindo, é uma questão de conscientização. Vamos ser educados, dar a César o que é de César. Você já dá graças a Deus e a saúde maior do mundo, ainda quer tomar o lugar de um cara que está numa cadeira de rodas. Vai ser ruim assim, não pode. Aí Deus castiga. Cada um no seu quadrado. Faz por ti que eu te ajudarei. Deus sempre disse isso. Então, o respeito acima de tudo, para você ter as bênçãos de Deus. Agora eu vou falar para você do seguinte. Vou falar para você de um assunto importante, que é para você sair definitivamente do tal do aluguel. Muito bem. Pensando nisso, LL Imóveis lançou um projeto LL na sua cidade. Em Canguaretama, você coloca um loteamento Eco Parque. Esse loteamento é espetacular. Oferece o melhor, a melhor opção da cidade. Você vai construir, vai investir, vai garantir rapidez nas negociações, excelentes condições de venda. Você vai comprar o seu lote da Eco Parque com um desconto especial e com a parcela R$ 99,00. Exatamente o que eu estou dizendo, R$ 99,00. A partir da primeira parcela, você já pode negociar, construir, fazer o que você quiser. Diga se não é bom. E tem mais. Pronto para construir, a partir da primeira parcela, localização privilegiada, pertinho da BR-101, da IFRN, acesso direto ao centro da cidade, garanta o seu lugar e viva próximo ao paraíso. Olha, Barra de Cunhaú. Diga aí, você morando bem pertinho. Barra de Cunhaú. Pertinho de Canguaretama. Não perca tempo. Entre em contato agora com o time da LL Imóveis. Pelo telefone 36472000. Fácil, não? 36472000. Garanta o seu lote também no WhatsApp. Vou repetir. 36472000. LL Imóveis. Na sua cidade com loteamento Eco Parque em Canguaretama. Fica aí a importância dessa dica. A partir de R$ 99,00, você já tem o seu lote no local privilegiado. 36472000. Quem está dizendo é o velho Luiz Almey. Liga, pega essa oportunidade que é espetacular. Outra coisa importante. É onde nós fizemos uma entrevista longa com a governadora, onde eu tenho tempo de dar as dicas importantes. Você quer uma máquina de costura para você costurar? Para você aprender? Ou você quer consertar a sua máquina de costura que tem em casa? Casa das máquinas de costura. Máquina de costura. Você quer uma máquina de costura industrial nova? Tem. Você compra parcelado com a maior facilidade. A maior do Brasil. Na Avenida Nova com a Bernadetteira. Você quer consertar a sua máquina que está quebrada. Tem peças e acessórios. Você quer trocar a sua máquina velha por uma nova? Você troca. Você quer alugar uma máquina nova ou semi-nova? Você aluga. Então, do jeito que você quiser a máquina de costura, e paga em 12 vezes, tem desconto, tudo isso aí, 12 parcelas no cartão de crédito, ou em 24 vezes com a financeira, faça o seu orçamento, WhatsApp 99579596. 99579596. Você troca a sua máquina velha por uma nova, por uma semi-nova. Você compra uma semi-nova, você compra uma nova doméstica, você compra uma industrial, você conserta, acessórios, tudo em máquina de costura. A maior loja, pode igual a máquina de costura, na Coronel Esteve, que é a 9, esquina com a Bernardo Vieira. Olha que dica para você, minha amiga dona de casa, você que quer trabalhar. A hora é essa, viu? Pode igual a máquina de costura. Está dado o recado? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Hoje, nas quintas, no colégio expansivo, tem que ter a pulseirinha, os convidados, porque vai estar lotado. Então, você tem que procurar para a sua convite. Só cabe até 700 pessoas, que é o que a lei permite. Hoje é o encerramento de 304 anos do aniversário das quintas. Então, terá três cantores, né? José Orlando vai encerrar. Tem Debinha em governo, Debinha abre o programa às 7 horas. 8h30 entra Adrenalina com o Rei do Brega, Luiz Almir, cantando. E José Orlando termina o show, hoje à noite, a partir das 7 horas, no colégio expansivo, nas quintas. 304 anos de aniversário daquele bairro maravilhoso, eu estarei presente, viu? Então, é um breakzinho agora, eu posso tomar uma aguinha? É um minuto e eu volto, sai daí não. Volta com o Nordeste Urgente, eu estava vendo agora essa beleza desse passeio ciclista que a Prefeitura está fazendo, e eu queria lembrar a STTU, o compromisso de fazer 15 quilômetros de ciclovia na Zona Norte, na nossa João Medeiros Filho. Então, pelo amor de Deus, não deixe ficar só no compromisso. Vamos fazer que a Zona Norte vai bater palma, vai ficar muito feliz com 15 quilômetros de ciclovia na nossa querida Zona Norte. Vou lhe falar das melhores óticas do Rio Grande do Norte, as óticas do velho Luiz Almir. Você vai ver minha foto lá na porta das óticas Mancini, ó. Do meu tamanho, tem a foto, eu criei óculos e tudo. Óticas Mancini, cuidando da sua visão. Olha só que promoção. Porque tem óticas que vendem 36 vezes com juros de banco, você paga 3 óculos. Nas óticas Mancini, você compra o seu óculos de grau, tem 20% de desconto no óculos de grau e ganha o óculos esportivo de graça. Olha aqui, ó. Menino velho é muito chique. Diga aí. Você compra um óculos de grau, tem 20% de desconto, paga em 10 vezes sem juros em qualquer cartão e ganha um óculos esportivo. Para seu marido, para sua namorada, para seu caso, para sua amante, para quem você quiser. Essa promoção só nas óticas Mancini, na Princesa Isabel e na Presidente Bandeira, em frente o banco e o cartório, lá na 2, e na Princesa Isabel. Ótica Mancini, quer o telefone? Vou lhe dar agora. 99685-5231. Outro telefone, no WhatsApp, 992-24-7994. 992-24-7994. Óticas Mancini, cuidando da sua visão. 20% de desconto no óculos de grau e um óculos esportivo dos mais bonitos. Você escolhe para quem você quiser, de cortesia. 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Óticas Mancini, cuidando! Da minha, da sua, da nossa visão. Um beijo às amigas das Óticas Mancini. Tratamento especial. Olha, esporte clube onde viver é mais do que morar. Eita, olha, esse conjunto, não tem esse negócio de você vai construir, você vai... Não, você já vai morar amanhã. Se você quiser, você compra hoje a casa com dois quartos, suíte, três quartos com suíte, área gomer. O esporte clube é assim. Tem um terminal rodoviário na porta, tem supermercado dentro do condomínio, tem área de lazer completa, tem banco, tem paga e fácil, tem lotérica. Menino, é uma cidade nesse condomínio aí. O maior da Grande Natal. Então, o esporte clube é o bairro planejado para você ir morar. E tem mais. Você se muda agora e começa a pagar a partir de dezembro ou janeiro. Com uma prestação menor, uma amiga minha que está morando lá agora, filha do Sheik, que pagava R$ 550 do aluguel, está pagando R$ 322, parece R$ 325. Dá uma prestação. Numa casa de dois, três, quatro, com suíte, com área de lazer, com tudo que você precisar. Esporte clube, 98111109. Aproveite agora, ligue. Esporte clube, onde viver é mais do que morar. Saia do aluguel. Nordeste Urgente vai ficando por aí. Vem Maceió agora, é? É, vem Maceió. Nordeste acontece. Sai Nordeste Urgente, vem Nordeste acontece de Maceió. Olha, um beijo no coração, boa quinta-feira, amanhã o velho está de volta. Tira o velho de volta.